Olá, seja bem-vindo ao canal de vídeos da Sinal Center. Hoje a gente vai falar sobre como fazer a demarcação de vagas de estacionamento, ou seja, como fazer a pintura de vagas de estacionamento. O primeiro passo é a preparação. A gente tem que ter ciência que a gente não vai estar pintando em um dia que esteja muito úmido ou que esteja chovendo com pretensão de chuva próxima. Isso não vai garantir uma boa aderência da tinta e ela vai soltar facilmente em poucos dias. Então, espere um clima seco e ensolarado para fazer essa pintura. O segundo passo da preparação é a limpeza. A gente não pode ter nenhum agente contaminante nesse pavimento. Agentes contaminantes são gasolina, óleos, terra, areia e sujeiras em geral. Então, esteja com esse pavimento limpo. Recomendamos que você utilize uma lavadora de alta pressão. Faça a limpeza correta desse pavimento. Aguarde entre um a dois dias até que esteja seco. Aí sim você pode fazer uma pintura segura. O segundo passo é a medição e marcação. A medição a gente vai fazer utilizando ou uma trena de rodinha ou uma trena convencional de mão que a gente encontra em qualquer material de construção. Bom, estando com essa trena em mãos, a gente vai fazer a medição das vagas. A gente tem um vídeo específico aqui no canal falando sobre o tamanho padrão de vagas. Mas, como regra geral, a gente vai utilizar 2,5 de largura por 5 metros de comprimento. É uma medida que geralmente dá certo em quase todos os casos. Bom, sabendo as medidas, a gente vai fazer a marcação. A marcação a gente vai utilizar gesso em pó ou pó de giz, que a gente vai encontrar em qualquer material de construção. E um barbante com aproximadamente 10 metros. Estando com esse barbante de pó de giz em mãos, a gente vai unir eles em um pequeno baldinho. Ou seja, esse barbante vai ficar encharcado ali, cheio de pó de giz. E a gente vai precisar, nesse caso, de duas pessoas. Cada uma segurando em uma ponta do barbante. Vamos colocar no pavimento e bater bem no meio desse barbante. Aí ele vai ficar marcado exatamente essa linha onde a gente vai realizar a pintura. Então, fica uma dica aí para vocês. Bom, o terceiro ponto é a tinta. Primeiramente, a gente tem que ver a diluição dessa tinta. Cada fabricante vai ter uma especificação. Recomendamos que você siga a embalagem que vai estar descrevendo isso. E também, sabendo se você vai utilizar uma tinta para demarcação de piso, que é recomendada para concretos e pavimentos lisos. Nesse caso, geralmente, ela é a base de água. Ou uma tinta para demarcação viária, que geralmente é a base dissolvente. Nesse caso, ela é recomendada para pavimentos sejam asfálticos, para asfalto em geral. Ela é fabricada pronta para isso. Também, a gente tem que ter ciência se a gente vai utilizar microesferas de vidro ou não. As microesferas vão proporcionar refletividade, retrorefletividade ao motorista. Ou seja, é recomendado que a gente utilize microesferas de vidro em estacionamentos ou locais que tenha muita circulação à noite. Assim, vai facilitar que o motorista enxergue essas faixas, principalmente com a luz dos veículos. O quarto ponto é a própria pintura. A gente tem que saber que tipo de pintura que a gente vai fazer. O mais simples é utilizando rolinho de lã de carneiro. Isso você vai encontrar em qualquer material de construção também. No caso do rolinho, compre também fita crepe larga. Nesse caso, já com o pavimento marcado, a gente vai colocar duas fitas, deixando um vão livre de 10 centímetros no chão. E vai fazer a pintura ali no meio. Vai utilizar a fita quase como um gabarito. Então, esse é o primeiro passo mais fácil. Esse é o primeiro método mais fácil. E se você tiver um maquinário especializado, é só se ligue a linha guia que a gente já marcou com o pó de giz. Nesse caso, os maquinários vão ter métodos específicos ali para fazer essa marcação. O quinto ponto são as vagas especiais de idosos. A gente precisa ter noção que tem uma norma, que é o CONTRAN, que regulamenta que a gente deve ter 5% dessas vagas destinadas a idosos. E 2% destinados a cadeirantes e portadores de necessidades especiais. Então, a gente precisa reservar essa porcentagem de vagas para essas duas categorias. Nesse caso, recomendamos que você adquira um gabarito próprio para esse tipo de pintura. Pois a olho nu vai ficar muito complicado de você fazer essa pintura, né? Do símbolo, do cadeirante ou da própria escrita do idoso. A gente tem diversas opções no mercado. Recomendamos que você adquira ou de aço ou de um tipo plástico que não vai ceder facilmente. O sexto ponto é o tempo de secagem. Aí vai depender também da tinta, né? Se você tiver utilizado uma tinta para demarcação de piso à base de água, vai levar algo em torno de 8 a 10 horas ou um período inteiro para ter essa secagem completa. E se você utilizou uma tinta para demarcação viária à base de solvente, vai levar algo em torno de 30 minutos a 2 horas. Recomendamos que você espere 2 horas para ter uma aderência perfeita, uma aderência e secagem perfeita dessa tinta. Bom, seguindo esse espaço, seu estacionamento está basicamente demarcado e pronto para uso. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você a demarcar suas vagas de estacionamento. Muito obrigado e até a próxima!